Olá, ouvinte mundial, é um prazer imenso estar aqui com você e você que está me ouvindo pela primeira vez, eu tenho programas aqui na rádio há muito mais de 23 anos, comecei há muitos anos atrás, ainda quando a rádio mundial era na rua Consolação, lá em cima, e acompanho aqui há muitos anos. E tenho programas aqui na quarta-feira, às 5h30 da manhã, às quintas-feiras, às 9h30 da manhã, e hoje aqui como uma convidada para falar para você de medicina tradicional chinesa. E você que é ouvinte mundial já deve estar ouvindo aí as chamadas, né? Nós estamos com chamadas aí para a palestra de Teta Healing, que vai acontecer na segunda-feira. Liga, quem sabe ainda tem vaga e você pode vir aqui participar dessa palestra, desse momento, né? Que vai ser, na verdade, uma meia palestra, meio workshop, que você pode participar, a gente vai fazer uma vivência em Teta Healing, de abundância, no qual eu conto com você. E se você estiver interessado, você pode ligar na rádio, né? O telefone, agora não lembro, gente, mas vocês podem ligar aqui na rádio, que na vinhetinha da chamada aí da palestra tem. E aí você pode ligar aqui na rádio para se informar a respeito do evento. Como eu estou fazendo ao vivo e é um horário atípico, né? E se você que é ouvinte já me acompanha, quiser me fazer alguma pergunta, tanto de medicina chinesa ou de Teta Healing, você pode ligar aqui para o telefone do ouvinte no 31710221. Me ajude a construir esse programa hoje, 32624490. E eu hoje estou iniciando, agora, às 19 horas, eu saio daqui, já vou direto, para a consciência cósmica, o curso de DNA básico em Teta Healing. Qualquer pessoa pode fazer. Se você tem interesse em se tornar uma pessoa também, ou um mestre, né? Com a técnica do Teta Healing, você pode. Qualquer pessoa pode fazer o DNA básico. Aí, depois, se você quiser continuar para ser um Teta Healer ou um instrutor de Teta Healer, como eu, e fazer atendimentos individuais também, você vai ter que avançar um pouquinho mais. E aí, você pode fazer lá o DNA avançado, diguem e outros, para que você possa também, futuramente, até se tornar um instrutor. Então, aproveitando e falando um pouquinho da técnica do Teta Healing, você também pode acessar a minha página na internet, para você ter maiores informações a respeito do meu trabalho em medicina tradicional chinesa e em Teta Healing. Você pode me seguir também pelo Instagram, no Facebook, tem Rosiris Fernandes Cursos e você pode me acompanhar por ali também. E o Rosiris Fernandes Pires, que é o meu pessoal, né? O meu pessoal é pessoal, então você pode me acompanhar pelos cursos. E a página é rosiresfernandes.com.br. Me ajude a construir esse programa, me envie e-mail para contato, arroba rosiresfernandes.com.br. O que é o Teta Healing, gente? O Teta Healing é uma técnica de cura energética que te ensina a identificar e liberar crenças e padrões que te impedem de ser feliz. Através dessa ferramenta simples que qualquer pessoa pode acessar, você aprende a olhar para dentro, se reconectando profundamente com a sua essência. Você aprende a se curar, a se perdoar, a se realizar, vivendo de uma forma abundante, saudável e plena. São crescentes as evidências científicas que nossas crenças e emoções negativas geram doenças físicas, mentais e emocionais e nos bloqueiam de realizar algo que nos faz pleno e feliz. Precisamos liberar ressentimentos, tristezas antigas, culpas e medos profundos e resgatar a nossa capacidade inata de expressão plena de nossa essência para poder viver a vida em seu pleno potencial. E aí, gente, como é que isso acontece? A técnica hoje, ela é difundida em mais de 40 países e é utilizada por mais de 500 mil pessoas. Só no Brasil, nós já somos em mais de 5 mil pessoas transformando as suas próprias vidas e as vidas das pessoas. Assim como eu, você venha fazer um atendimento de teta healing, entender o que é essa energia, o que é essa energia transformadora, quando a gente fala do perdão, né? Como é bacana você entrar nesse processo dessa energia e poder entender tudo isso. E como é feita uma sessão de teta healing? A pessoa vai até o consultório, né? Agenda-se lá em um horário, uma média de atendimento uma hora e, na verdade, não tem pessoas me perguntam, ai, Rosiris, a gente fica em transe, a gente fica inconsciente, a gente fica deitado, não ao contrário, a gente fica sentado, um colocado a mão da frente para o outro, né? Como um segurasse a mão do outro e ali nós vamos fazendo um relaxamento profundo, no qual você pode conduzir, né? No caso, a teta healer, que sou eu, conduzo pela técnica que é aprendida a você entrar em teta. À medida que você vai respirando, que você vai entrando nessa energia, essa energia pura, profunda, ela é sua, que é maior bem-estar do que você poder entrar em contato com você e, entrando em contato com você, você vai trazer algumas lembranças e aquelas lembranças, elas podem ser curadas. Outro dia eu dei um exemplo muito simples a respeito do teta healing, as pessoas perguntaram, muda alguma coisa? Muda a nossa história de vida? Não dá. A gente muda ressignificando aquele momento, colocando um outro sentimento naquele lugar, tendo um olhar de uma forma diferente. É a mesma coisa que se eu imagino, por exemplo, que eu adoro comer feijoada, mas aí eu sei que a feijoada pesada, com muita gordura, com muita coisa, me faz mal, né? Mas eu não preciso deixar de comer o feijão preto. Eu posso fazê-lo gostoso, temperado, bem nutritivo e me saborear do sabor do próprio feijão preto, do que colocar outros pertences a essa feijoada. É mais ou menos isso. Retiramos aquilo que é excesso, aquilo que é pesado numa lembrança, numa culpa, num medo, num ressentimento e colocamos algo, né? Que é bom, é puro, é tranquilo. Não deixou de ter a mesma essência, o mesmo lugar, o mesmo momento, mas dando sentido. Então, o teta healing traz isso, traz sentido para a sua vida. Ele faz com que você olhe para a sua vida de uma forma mais grandiosa, de uma forma plena, de uma forma generosa, né? Você já olhou para você e já se percebeu se você é generoso com você? Você já se permitiu ser generoso com você? A generosidade, ela não está em ato que você compra uma roupa nova, um só um sapato novo, né? A generosidade de estar na grandeza de você olhar e despertar todos os dias e poder dizer, puxa, gratidão, corpo, gratidão, ser, que eu sou no aqui e agora, está pleno, acordando, desperto, né? Pensa que coisa mágica é essa que acontece dentro de nós. Nós dormimos e dormimos profundamente e despertamos horas depois, horas, que o corpo faz aquele, reabastece a energia. Então, existem comandos que são dados dentro do teta healing, que nós organizamos as células internas, reorganizamos átomos, elétrons e mandamos informações diretas para suas sinapses neurais, trabalhamos diretamente na hipófise, né? Liberando e limpando os cristais pertencentes à hipófise, que traz para você uma renovação de energia. Então, o teta healing, ele caminha na humanidade desde que o homem é homem no planeta. Nós dependemos de respirar, nós dependemos da oxigenação e toda vez que nós entramos num estado meditativo, todas as vezes que nós entramos num estado aonde nós trazemos uma paz para o corpo. Nós conseguimos trabalhar a oxigenação do que? Do sangue. E quando nós trabalhamos a oxigenação do sangue, nós trabalhamos a oxigenação do cérebro. Então, se eu estou com muita raiva, né? Que aí é a parte da medicina chinesa, eu não consigo respirar direito, porque eu só estou presa na minha respiração, eu fico com uma respiração ofegante, ou quando eu estou extremamente irritado, eu não tenho fôlego para falar. Então, é muito, muito importante você se perceber dentro disso, desse contexto todo, tá bom? E se você tiver interesse em marcar uma consulta comigo, você pode ligar, tá? Agora, se você quiser agendar, tem alguns horários aí no mês de junho e se você tiver interesse, tá bom? 11 976 58 5099. 11 976 58 5099. Eu quero falar agora para você da Vitafor. A Vitafor é uma empresa que já está aí no mercado há mais de 14 anos. A Vitafor é uma empresa que fabrica suplementos alimentares, nutracêuticos e produtos da medicina tradicional chinesa. Ela fica localizada ali em Eraçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, e disponibiliza seus produtos em todo o território nacional. E com essa expertise, fornece soluções nutricionais elaboradas com a mais alta tecnologia e as melhores matérias-primas do mercado, voltadas para o bem-estar e qualidade de vida. Se você tiver vontade de conhecer a Vitafor, você pode entrar em contato no site vitafor.com.br. E agora, eu tenho aqui dois amigos que vão falar para você sobre o Ganoderma. Ok, gente, vamos falar um pouquinho aqui. Eu tenho duas pessoas maravilhosas aqui, o Eleonor e o Paulo. E eu quero continuar, Paulo, dizendo para o ouvinte mundial qual a importância de se consumir o Ganoderma. Olha, a importância é muito grande. Você veja que hoje, na cesta básica do Japão, consta cogumelos medicinais. Fazem parte da cesta básica do povo japonês, porque eles entendem que a prevenção é fundamental, é mais importante do que o tratamento em si. Mas você prevenir as doenças. E o Ganoderma é realmente um produto ímpar, porque além de prevenir, ele também trata. Ok. Então, essa é a importância fundamental do Ganoderma. Eleonora, além de prevenir e tratar, quais os benefícios que ele traz para a pessoa? Consumiu, o que ela traz para o corpo? Olha, primeiro, ela já vai sentir um bem-estar muito grande de cara, porque o Ganoderma é uma das poucas ervas que a gente tem na medicina chinesa que reequilibra o corpo inteiro. Isso é uma ação muito legal do Ganoderma. A gente sempre fala em cinco elementos, em órgãos e vísceras. Então, o Ganoderma é capaz de conciliar e harmonizar esses cinco elementos, organizar esses órgãos e vísceras. Então, de uma forma geral, aquele paciente que é poliqueixoso, né? Como diz o pessoal, polisculiambado, que tem um monte de sintoma. O que você tem? Ele responde assim, né? Não é o que eu tenho, o que eu não tenho, porque ele tem um monte de coisa. Então, o Ganoderma, ele consegue equilibrar esse paciente de uma forma muito eficiente e deixar para o terapeuta também, dar uma ajudinha para o terapeuta, aquilo que realmente vem de causa de base, né? Então, ele dá uma limpada naqueles sintomas, naquela nébula, que você não sabe o que você faz com o paciente primeiro e aí você consegue tratar o paciente com aquilo que vem se arrastando há muito tempo, com aquelas doenças que são realmente, aqueles sintomas que são realmente importantes. Então, ele tem essa capacidade de equilibrar o organismo, dar mais disposição, dar um sono melhor e o emocional também acaba melhorando bastante. O que mais, Paulo? Além do Ganoderma, né? Ele atua especificamente em que rim? Em que rim não, desculpa. Em que energia? Olha, ele age na essência do rim, a energia ancestral do rim, aquela que nós herdamos do nosso pai, lá atrás, entendeu? Ele age na energia fundamental, né? Por isso que ele traz essa melhora, esse equilíbrio necessário para o paciente, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é básico, quantas pessoas hoje não sofrem de insônia? Quantas, né? O Ganoderma é muito bom, você toma lá duas cápsulas ou três cápsulas, meia hora, quarenta minutos antes de dormir, ele tem um efeito similar à da melatonina, mas muito melhor, porque ele promove relaxamento, bem-estar e o aprofundamento do sono. Ok. E ele pode ser adquirido aonde, hein? Ele pode ser adquirido no site www.vshop.com.br. Usando o código VITAFORMUNDIAL, em encerrar a compra, você vai ter 15% de desconto. Caso tenha alguma dúvida, entrar em contato com o SAC da VITAFOR, o DDD é 1532918090, ou no site da Brasil Oriente, www.brasiloriente.com.br. É o site do nosso grande mestre, Paulo Américo Vieira, que é um grande parceiro da VITAFORMUNDIAL. Gratidão. Muito bem. E o seu telefone, Paulo? Eu vou dar o telefone meu do WhatsApp, que fica mais fácil, é DDD1998119180. Gratidão de vocês estarem aqui participando mais uma vez. Beijo grande no coração de vocês. Muito bem. Para você adquirir os produtos da VITAFOR, que você, como ouvinte mundial, e não só nos produtos da medicina tradicional chinesa, você tem 15% de desconto, que você vai acessar pelo site www.vshop.com.br. E o código de desconto criado para você, ouvinte mundial, é VITAFORMUNDIAL, tudo minúsculo. Tá bom? Vamos atender um ouvinte? Alô? Caiu? Caiu? Caiu a ligação? Caiu. Se você quiser ligar aqui, liga. 31710221-32624490. E vou voltar a fazer o convite para você segunda-feira. Eu estou aqui no auditório da Rádio Mundial, às 19h30. Trago um quilo de alimento. Faça a inscrição. Ligue aqui na rádio e faça a sua inscrição. Para que você venha participar desse momento mágico, aí, manifestação em Teta Healing. Quem não quer ter abundância, não é? Quem não quer ter esse sentimento de poder ser próspero, de abrir as possibilidades da prosperidade? Gente, para mim foi transformador. Eu quero muito dividir isso com você, porque para mim tem um significado tão grande, depois que eu conheci o Teta Healing, né? E vejo meus pacientes, por exemplo, de medicina tradicional chinesa, aqueles que, às vezes, têm tantas situações lá, e eu peço a eles, vamos fazer uma sessão de Teta Healing para que você possa manifestar a cura em você. E aí, ele libera vários traumas, vários medos, várias crenças, às vezes, numa única sessão, e ele realmente, em pouco tempo, ele traz, assim, um retorno de melhora maravilhoso. Então, se você tiver interesse em marcar uma sessão de medicina tradicional chinesa com o Teta Healing, que eu chamo de combo, com o valor de uma consulta de Teta Healing, liga para mim, você fica duas horas comigo. Uma hora para a medicina chinesa, que eu vou avaliar pelos sinais demarcados na língua e pulso, e vou indicar para você fitoterapia. E o outro, você vai fazer aí uma meditação profunda, que é o atendimento em Teta Healing, que eu chamo de combo. Liga para mim, 11976-585099. Alô? Alô? Oi, boa tarde, com quem eu falo? Maria de Sumaré. Oi, Maria, tudo bom? Cada vez melhor, bom estar te ouvindo. Ai, gratidão, no que eu posso te ajudar, ou qual a sua pergunta? Que pena, nós estamos tão longe. Você não tem um trabalho aqui em Campinas? Não tenho nesse momento, não. Eu estou para retomar um trabalho em Santana do Parnaíba. Tá? Que também é um lugarzinho mais próximo. Por quê? Que tipo de atendimento você gostaria? Ah, eu achei bastante interessante o seu trabalho aí sobre esse Teta Healing. Eu desconhecia. Ah, ele é maravilhoso. Isso é algo assim que ele veio, né? E ele já existe, eu diria, no planeta, desde que o ser humano é ser humano, porque a gente trabalha as ondas cerebrais, alfa, beta, gama, né? E o Teta. Então, ele traz para você uma regeneração celular. E hoje tem comprovação científica disso, né? Mas Campinas não é tão longe, o Sumaré não é tão longe. Eu tenho pacientes daí, se programe, vem fazer um atendimento. Vem se dar esse mimo de presente. Com certeza. Há uns anos atrás, eu fiz o curso com o cardiologista de Americana, a doutora Marli Ferraz, Eduardo Ferraz, doutor Tiba, já faleceu, o torrino, e uma gama de profissionais liberais. E foi muito interessante, só que são técnicas de relaxamento, né? Com apostila e tal, mas depois disso eu tive transtorno do pânico, fobia social na perca do meu marido. Sim. E não dirijo mais à noite. Esse curso continua em Americana, mas eu estou impossibilitada de dirigir à noite. Entendi, entendi. Fica mesmo, às vezes tem coisas que nos impedem. O teta-ri, ele te ajudaria muito a você a liberar esses traumas, essas crenças, né? Às vezes, inconscientemente, você colocava como seu marido sendo a pessoa que poderia te conduzir, ou te daria proteção no volante. Enfim, várias coisas que teriam que ser trabalhadas, olhadas com bastante amor, com bastante carinho, para que você pudesse liberar isso. Hum, estou pedindo ajuda, minha irmã. No que você poderia estar me ajudando? Eu não sei, o que você gostaria? O que você precisa? Então, eu preciso estar presente, participar desse trabalho, mas aí distante fica difícil para mim. Então, olha, nós temos só cinco minutos de programa. Eu vou aproveitar e vou pedir qual que é o seu nome todo, Maria? É Maria de Lourdes Gomes. Maria de Lourdes Gomes. Maria de Lourdes Gomes. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, e se algum outro ouvinte quiser acompanhar também, pode. Eu quero que você feche bem os seus olhos nesse momento, que você leve a mão no seu coração. Gratidão. Gratidão. Muito obrigada. Não, eu não caminei. Eu quero que você faça estar sempre em paz. Eu quero que você continue aí. Eu quero que você faça um exercício comigo. Ok. Vamos lá. Coloque a mão no seu coração, respire profundamente, sinta a batida do seu coração. Só sinta. Veja o pulsar do seu coração. Olha a importância que ele tem para você. E vamos descendo nessa energia de luz, como uma grande lanterna, descendo diretamente até o centro da Terra. Imagina que esta luz imensa traz uma força da Mãe Terra que nos nutre em tudo, que nos alimenta em tudo neste planeta. A parte do oxigênio, da alimentação, de nos mantermos aqui, neste lugar. E vamos subindo, 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 saindo pelos seus pés agora essa energia, subindo pelas suas pernas, passando pela sua coluna, subindo e alinhando todos os seus centros de força e saindo na sua cabeça como se fosse um grande e imenso balão de luz. Se coloque aí dentro. E vamos subindo, 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 subindo além das nuvens. Subindo, 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 além das estrelas. E vamos subindo, 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 passando pelo sexto plano da criação, aonde você encontrará luzes claras, luzes escuras, luzes claras, luzes escuras, uma camada gelatinosa de luz. São as leis, aqui nós temos as leis da compaixão. Imagine um grande e imenso portal de luz dourada, perolada, adentra esse grande portal de luz. Entre, você entrou agora na casa do Criador que tudo é, que faz parte de tudo que é. Respire profundamente e sinta essa energia limpando, renovando. Você me permite, Maria de Lourdes Gomes, fazer uma limpeza energética neste momento desta dor? Com certeza, minha dor é moral, emocional, não é física, é uma dor da alma. Ok, então respire profundamente. Criador que tudo é, que neste momento, na mais elevada energia da criação, nesse tubo de luz direto, traga forças, raízes, certeza e que seja retirado e removido e acolhido agora no braço do Criador que tudo é, toda essa dor da Maria de Lourdes e que ela seja levada diretamente à fonte e lá tratada e curada com o amor incondicional. Você permite, Maria de Lourdes, você permite que essa dor seja retirada e seja tratada através do amor incondicional com muito carinho e com muito cuidado? Com certeza absoluta e agradeço em nome do Senhor Jesus. Não, não, não fale ainda, respire só. Criador que tudo é, que neste momento, na mais elevada energia da criação, que seja colocado e comandado, que seja retirado de todo o sistema da Maria de Lourdes em todos os tempos da sua criação essa dor, que ela possa se sentir forte e que cada célula dela sinta isto agora, a partir do bem maior, pelo bem maior e pelo amor incondicional. Respire profundamente e sinta isso fazendo essa mudança, esse calor no seu corpo. Está feito, está feito, está feito. Gratidão. Espero que você sinta melhor hoje, que você durma melhor hoje, viu? Gratidão. Você está bem? Nossa, muito calor. Calor. Sinta-se muito bem. Hoje e sempre. Amém. Fique em paz. Você também. Gratidão. Dê um luz para você e toma um copo d'água agora e só fique com essa energia, desse calor, desse amor incondicional, sentindo que ele está fazendo cura em você, tá bom? Gratidão. Só você permite. Beijo grande no seu coração e até o próximo momento. Gratidão, gente. Ok. Gratidão. Se você tiver interesse, é 11976585099. Lembrando que Teta Healing não é religião, é um exercício, é uma técnica. Vem fazer atendimento de medicina chinesa comigo. Beijo grande no seu coração e até o próximo encontro. Gratidão. . . Obrigado.